Meus caros amigos, este é o partido da esperança, este é o partido da determinação, este é o partido do futuro e este é o partido a quem os portugueses no próximo dia 5 vão continuar a confiar os destinos de Portugal. Porque a opção é clara, a opção é entre o engenheiro José Sócrates e o senhor não foi bem assim. A opção é entre o líder do PS e o Passos Coelho, que é o senhor não foi bem assim. O senhor doutor Passos Coelho, o doutor não foi bem assim, de manhã faz uma afirmação perentória sobre um assunto qualquer. À tarde ou à noite diz que não foi bem assim. Começou por criticar as novas oportunidades. De manhã criticou as novas oportunidades. À tarde diz que não foi bem assim. De manhã quer privatizar a Caixa Geral de Depósitos. À tarde ou à noite diz que não foi bem assim. De manhã, numa entrevista, o senhor não foi bem assim. Diz que é preciso voltar a pôr o problema da interrupção voluntária da gravidez em equação. À tarde ou à noite diz que não foi bem assim. O senhor não foi bem assim. Diz que quer um governo com 10 ministros. Leva um puxão de orelhas e passa a dizer que não foi bem assim. O senhor, em matéria de saúde, em matéria de educação, em tudo aquilo que importa ao país, só sabe dizer uma coisa. É desdizer aquilo que disse no momento anterior ou então dizer que não foi bem assim. E mandou calar o senhor Catroga, um dia até o mandou para o Brasil, pois disse-nos que não foi bem assim. E quando as coisas correm mal no Partido Doutor não foi bem assim, eles recorrem ao insulto, recorrem à calúnia. E esta tem sido a campanha mais caluniosa, esta tem sido a campanha mais insidiosa que a memória em Portugal. Primeiro compararam o nosso camarada Sócrates a Hitler, depois compararam-no a Drácula. E ontem houve alguém que se atreveu a pôr em causa os princípios democráticos e a dizer que o nosso primeiro-ministro, nem para o governo, nem para a oposição, estão mesmo a ver que o PS tem de se levantar em peso para defender a democracia, para defender a liberdade, para defender aquilo que são os nossos princípios. Como é que o país há de confiar no senhor? Não foi bem assim. Mas há outra opção clara que os portugueses têm que tomar. É entre o PS e os velhos do Restelo. É entre o PS e os analistas, todos escolhidos a dedo, que só sabem dizer uma coisa, perante as reformas que fazemos, é que não interessa. Nós reformamos completamente a educação. Há hoje esperança para os jovens. Há hoje para milhares de pessoas. Esperança para os mais velhos em termos de educação. Pois bem, houve os velhos do Restelo, só sabem dizer uma coisa, não interessa. Nós estamos hoje com o governo do Engenheiro José Sócrates a conseguir reduzir a nossa dependência energética, a construir unidades de produção de energias alternativas. Pois bem, os velhos do Restelo, sentados à mesa do comentário, só têm uma palavra, não interessa. Nós somos hoje o país que tem mais inovação, o país com mais criatividade. E se há um futuro para os nossos jovens, esse futuro tem de ser na inteligência, na capacidade dos portugueses, conseguirem produzir novos produtos e continuarem a fazer aumentar as exportações. Pois bem, os velhos do Restelo, sentados à mesa do comentário, só sabem dizer uma coisa, não interessa. Pois quando a têm na agricultura, pela primeira vez em muitos anos, Portugal produz mais do que aquilo que produzia quatro vezes e já exportámos mais azeite do que aquele que importámos, os velhos do Restelo, sentados à mesa do comentário, só têm uma palavra, não interessa. Pois eu quero dar uma novidade aos velhos do Restelo. Eu quero dar aqui um recado aos velhos do Restelo. É que é exatamente isto que interessa. É a transformação do país que nos interessa. E essa transformação, esta capacidade de entrega, esta mudança que estamos a operar, tem um nome e tem um rosto. Para o engenheiro José Sócrates, teria sido muito fácil, perante as dificuldades do país, perante as dificuldades da crise mundial, quando lhe chumbaram o PEC 4, ir como fariam muitos, embora para casa. Mas não, ele tem a coragem de querer ser julgado os seus concidadãos. Perante os insultos, perante as incompreensões, perante a barragem que não deixa ver os aspectos positivos do país, o engenheiro José Sócrates, quando lhe chumbaram o PEC, podia ter feito, como muitos fariam, como quase todos fariam, que era ir para casa. Mas ele tem a coragem de querer liderar de novo o país, porque ele sabe que é o projeto do Partido Socialista, o projeto capaz de garantir um futuro para os portugueses. Meus caros amigos, Meus caros amigos, qualquer um, como sabem bem os homens do mar, pode levar o barco quando o mar está a chão, quando há acalmia, quando o mar parece uma grande planície. Qualquer um pode pegar no leme, porque não há escolhos nem há dificuldades. Mas quando, como acontece agora, o mar está a cão, quando nós sabemos que o país tem dificuldades, só se entrega um leme a um homem que tenha mão firme, determinação, coragem, que saiba aquilo que quer, e esse homem é o nosso engenheiro José Sócrates. E, meu caro Sócrates, antes dos pescadores te oferecerem uma coisa que vai ser essencial para o teu futuro, eu quero pedir aqui ao PS que redobre as energias, que perceba bem aquilo que está em causa. E o que está em causa é continuarmos as mudanças, o que está em causa é acreditar nas transformações que está a fazer, o que está em causa é dar o direito à confiança aos portugueses. Nenhum país aguenta só com aqueles que dizem mal, nenhum país aguenta sem obter resultados, e nós estamos efetivamente a transformar o país, e é por isso que eu vos peço a todos, que até ao dia 5, vão buscar as energias onde as estiverem, vão buscar a vossa força, e vamos dar ao PS a grande vitória que o engenheiro José Sócrates merece. Mobilizem-se por Matozinhos, mobilizem-se pelo PS, mobilizem-se por Portugal, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, repitam comigo, camaradas, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. é para que o engenheiro José Sócrates se lembre que foi aqui que houve a mais em cada confiança na vitória, e porque nós precisamos do pulso dele ao leme do país, os pescadores de Matozinhos vão-te oferecer o leme, o leme com que vais conduzir Portugal a partir de agora.